E aí gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para começar mais um vídeo aí. Então hoje eu vou trazer mais uma receitinha aqui para vocês, uma dica ótima aí. Nem principalmente para quem mora na zona rural e quem mora na cidade também, sempre vai estar precisando aí, beleza? Hoje eu vou dar uma dica para vocês que... para aquelas pessoas que tem muita formiga em casa, certo? Hoje eu vou estar ensinando como acabar um pouco delas aí, beleza? Vamos estar utilizando aí os ingredientes que temos em casa, vai facilitar bem para nós estar fazendo. É muito simples de fazer e bem eficaz aí, principalmente aquelas formigas cortadeiras, né? Geralmente quem mora em cidade, na zona rural também, tem do mesmo jeito. E acaba com aquelas plantinhas que a gente tem aí, beleza? Vou virar aqui e mostrar para vocês aí, está explicando um pouco. Então pessoal, já estou aqui fora. Estou com alguns ingredientes aí que vamos estar utilizando aqui, beleza? Recomendo você estar preparando isso aqui em vasilhas que não iremos utilizar mais, beleza? Então pessoal, aprendi a acabar com as formigas da minha casa aqui, usando essa misturinha caseira de três ingredientes, beleza? Então pessoal, para saber aqui como acabar com as formigas, sempre é necessário, né? Que geralmente elas sempre aparecem aí, pois ninguém suporta esses insetos. Principalmente aqui na minha casa, tem muito, tomando conta de casa aqui, pode dizer. O lado de fora tem muitas daquelas cortadeiras. Então com essa dica aí, vamos acabar com essas formigas aí. Então pessoal, com essa dica aqui, você estará na verdade aí potencializando aí uma isca para a formiga cortadeira. Que é essa aqui, ó, cortadeira. Geralmente você vai achar no mercado e é bem baratinho, eu paguei 70 centavos isso aqui. Para se tornar uma isca de formiga doméstica, que ela geralmente fica mais dentro de casa doméstica e cortadeira, beleza? Isso porque, gente, diferente do que pensamos, as formigas não comem folhas ou açúcar, certo? Então deixa eu explicar aqui direito. Mas levam esses alimentos aqui, gente, para os formigueiros e levam isso aqui para os formigueiros. E ali se alimentam, sabe? Dos fungos, não é das folhas que ela leva, beleza? Acaba alimentando tipo a rainha lá e acaba matando todos elas, beleza? Antes de tudo, gente, vale relatar que qualquer utensílio de cozinha que entrar em contato aqui não poderá ser reutilizado mais, beleza? Então aqui, pessoal, o açúcar atrai essa formiga doméstica que leva o composto aí. Que vai matar a rainha lá para dentro do formigueiro, beleza? E acabar com a colônia por completo. Isso aqui serve para as cortadeiras. Vamos estar fazendo essa misturinha aqui. Só usa ingredientes que vamos estar utilizando. Vou falar novamente. Uma colher de sopa de açúcar. Duas colheres de sopa de água. Uma colherzinha de sopa, você mede mais ou menos, de isca para a formiga. Vamos pôr o açúcar. Agora vamos estar acrescentando em umas duas colheres de sopa de água, beleza? Agora vamos misturar aqui até dissolver o açúcar. O que eu dissolvi aqui eu volto com vocês. Agora vamos estar acrescentando duas colheres desse mata-formiga aqui, beleza? Aí você faz a medição, dá uma colher velha que você tiver. Se você não tiver, pode fazer igual eu. E faz uma base aí. Vou estar fazendo aqui essa pequena dica aí. Lembrando que não pode apanhar perto de onde passa animais de estimação aí, viu pessoal? Que contém o outro veneno aqui, pode ser perigoso. Aconselhe deixar aí perto da sua casa aí. Se não, fora no quintalzinho aí, beleza? Aí você dá uma mexidinha até dar uma dissolvida nesse outro aqui. Olha aí pessoal, ela começou a dissolver bastante aqui. E assim que você terminar de mexer, pessoal, você deixa um pouquinho aqui que isso aqui vai ficar mais mole. Depois você dá uma misturadinha de leves. E vai virar tipo uma pasta, beleza? Aí ó. Chegou a ficar meio verde aqui a misturinha. Aí depois pessoal, que você ter feito isso, vamos estar apanhando essa... Ele fica tipo uma pasta aqui, gente. Olha por causa do açúcar também. Aí você põe uns pouco em locais em que essas formigas aí costumam a sair, beleza? E se não, possa estar passando ali direto. Então pessoal, lembrando, né? De deixar essa pasta aqui longe de alcance de crianças e os animais aí, beleza? De estimação que vocês têm aí. Pronto pessoal, e agora é só vocês acabar com essas formigas que tem em sua casa. E em breve você verá o resultado, beleza? De um dia para o outro aí pessoal, você já vai ver o resultado dela aí. Beleza? Isso aí, foi mal por ter enrolado um pouco pessoal. Mas se gostou, deixe seu like. Comenta aí embaixo no vídeo que vocês já acharam aí dessa receitinha, beleza? Que isso aqui vai ser sucesso pessoal, beleza? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!